Oi gente, bom dia! Começando mais um vlog aqui nesse canal, gente. Já é sábado, vou começar hoje o vlog aqui bem na correria, faxinando aqui a minha área, tá? Minha garagem. Acho que é assim que vocês costumam falar, né? Ela tá bem suja, gente. Já tá com dias que eu não lavo, porque o carro passa a semana dentro de casa, né? E fica complicado de lavar com ele aqui dentro. Mas eu pedi o marido hoje pra tirar o carro aqui de fora, porque tava sem condições mesmo. Vou dar aquela lavada. Eu já joguei água sanitária, tá? Por aqui. Prendi o cachorro e a bebê dentro de casa, pra eles não ficarem aqui pelo meio. E vou levar vocês aqui junto comigo. Talvez não fique muito boa a imagem, gente, porque aqui é muito escuro. Vou tentar mostrar pra vocês, com a luz apagada, pra vocês verem o quanto é escuro. Então fica bem difícil de gravar aqui, porque é escuro demais. Ó, gente, essa daqui é a minha área, tá? Como vocês estão vendo aqui, tá bem imunda. Ali tá o balde, a vassoura, já tem sabão ali. E essas partes que estão molhadas, eu joguei água sanitária, tá bom? Ali tem a baguncinha, tem a piscina da bebê, umas coisas que eu coloquei naquelas mesas. Tem umas cadeiras ali. E vamos lá, gente. Não dá pra mostrar muito, é head heavy, mas eu vou fazer o possível. Como vocês viram, é um pouquinho escuro. Mas, enfim, vamos lá pra mais um vlog. Se não é inscrito no canal, gente, já se inscreve, tá bom? Pra não perder mais nenhum vídeo. Não deixa de deixar seu like, deixar um comentário também, tá bom? E bora lá pra mais um dia. Tchau. 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 E prontinho, gente. Ruralizado. Aqui, gente, é fácil mesmo tudo, tá? Futuramente, vamos fazer alguma coisa. Mas, vamos saber muito bem. Mas, não posso entender? Agora, eu vou ali pro quintal, gente. Pra lavar umas roupinhas da Alice, tá? Já tá acumulando ali umas. E, pra não deixar juntar demais, eu vou começar logo a lavar. E, vou levar vocês aqui. Tchau, tchau 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 Oi pessoal, como vocês viram aí, né? Minha sala tava um caos Infelizmente tá assim, ultimamente é sempre assim, porque a Alice passa o dia inteiro na sala Quando ela acorda, ela sai, ela já aprende a descer da cama, ela desce e vai direto pra lá E ela começa a mexer em tudo, inclusive meus produtos estão sofrendo muito agora por conta dela Tudo que é caixa, gente, ela tá querendo rasgar, ela puxa de uma vez, ela coloca tudo no chão, ela deixa cair Eu vou ter que dar um jeito, de alguma maneira ali, porque assim, eu tô com um pouco instante Aí fica tudo mais baixo, ela consegue pegar, tá bem complicado Mas eu vou dar um, ver se eu faço pra dar um jeitinho aí nisso E até posso mostrar pra vocês, se vocês quiserem depois, tá bom? Aí eu comei aqui a sala, gente, varri aqui a cozinha Ontem deu uma chuvana aqui, com muito vento E como tem uma área de serviço ali, acabou, é, perdão Como tem uma entrada de ar ali, gente, acabou Que molhou tudo Molhou até aqui na cozinha, molhou um pouquinho da sala Então, como ficou bem molhado, eu resolvi lavar logo a cozinha inteira E lavei com água, detergente e tudo Puxei, fiz tudo bonitinho, ficou limpinho o chão Então hoje eu vim só varrendo Varrei ali a sala, como vocês viram Varrei aqui a cozinha, né? E, gente, eu vou encerrar o vlog por aqui Porque eu não sei o que tamanho que vai ficar E também eu tô quase sem memória, tá? Infelizmente o celular conta com pouca memória Então eu tenho que gravar um vídeo pra vocês É já editar, postar, apagar e gravar outro É um por vez, não tem como ficar com muita coisa na memória Porque é lotado Mas terminando esse vídeo aqui, gente Quando eu terminar aqui, quero editar, subir pra vocês e liberar Eu já começo outro Quero dar uma geralzinha ali no meu banheiro Ajeitar umas coisas ali no quintal Porque as minhas plantinhas levaram muita chuva A gente colocou ali numa mesa Eu quero mostrar pra vocês a situação das bichinhas Então, gente, eu continuo esse vlog em outro dia, tá bom? Espero muito que tenham gostado do vídeo Se gostou, clica aí no gostei E se não for inscrito no canal, você já se inscreve, tá bom? Super beijo e até mais! Transcrição e Legendas por QTSS Tchau